Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Clara. E esse é um vídeo de... Nove. Arrume-se comigo pra minha apresentação da família na... Escola. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo... O que que tá bom? Se inscrever no canal. Tá? Gente, olha só. A roupa já tá? Pronta. Aqui a camisa amarela da escola, pra quem não viu o vídeo. Eu mostrei meu novo uniforme. A calça, porque tá meio friozinho. E o suéter e a jaqueta. E agora eu vou vestir. E eu já volto. Gente, eu tô passando perfume. Já tá pronta? Sim. E tem um produtinho que eu muito queria testar, mas vai pra outro vídeo que entra. Olha, esse é um creme de pentear, né? A gente passa um pouquinho na mão e... Só um pouquinho. Passa no cabelo, ó. Espalha bem. Uma mão na outra. Passa nas pontas do cabelo. Tudo elas. Passa no cabelo. Isso. Isso. Daí penteou o cabelo. Vai. Agora... Meu troco. Troco funciona. Ó, o Paçoca tá aqui. Bom dia, Paçoca. Bom dia, filho. Gente, eu fiquei chamando... Pula, Paçoca. Só porque tá gravando e nunca pular, sabe? Não, é verdade. Ele é rebelde. Então, gente, ficou assim. Maria já tá pronta. O tênis não é verde, mas eu vi que eu fui lá de casa. O Paçoca, no fundo, fazendo vazio. Olha lá, pessoal. O Paçoca, diga oi pro pessoal. Bom dia. Bom dia, João. Que o sol já nasceu lá na fazendinha. Coitadinho, tá tudo embotado. Pegou catapora. Oi? Tudo bem, Paçoca? Gente, o Paçoca, ele pegou catapora. Por isso que tá ficando assim. Catapora animal. É, é assim, ó. Esse é o nosso... Tá? Soca. Vai, João. Vai pra mim. Olha só, pessoal. Não, é desse jeito, olha. Gente, eu já vou indo pro ponto. Tchau. A gente arruma um cachorro pra cuidar da casa? Ele cuida mais do sofá. O que você tá fazendo aí, pra só? Quem tem que cuidar dele é nós, na verdade. Bom dia. Gente, então, eu já vou indo pra escola lá. Tchau. Tchau, amor, Paçoca. Vem. Tchau, Maria. Deus acompanhe. Agora a Maria tá indo pra escola e a gente vai se encontrar lá na escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Fortes no seu coração E até a próxima, tchau